Música E a eleição liderança comunitária, candidato Bacet Fesuco, tem que manan o voto, maioria absoluta. A eleição liderança comunitária, NB Maxey Halau e Alorong Rondro, simvalu fulanei, turministro da administração estatal, Tomás do Rosário Cabral, lei lafordalan eleição liderança comunitária, manan o voto, maioria simples, tamanei persis e maioria absoluta. Não é lei, não é lei. Agora, estamos empréstimos a proses eleitoral, não é alteração. 50 maizun, lei não tem que ter uma kriteria, não tem que ter uma alteração. Nós não temos que ter uma falha, não tem que ter uma falha. Mas isso é lei, nós temos que cumprir lei, não tem que violar lei. Gubernante Nemos continua a encorajar se da um voto ou candidata que se competisse em relação ao referência. Mensagem para a comunidade Itaú Roto, a lei é de encorajar 48 horas. Hoje, dia 10, você tem que notificar a população, não tem que ver a carga do candidato A. Dia 13 de outubro, apresenta a candidatura, e eleição é dia 28 de outubro. O governo tem apoio para o processo, não é? E eleição é eleição, não tem que ver a carga do candidato A. E eleição é eleição. Eleitora, ela é a lei, e eleição é eleição, eleição é eleição. Eleitora, ela é eleição, eleição é eleição. Lei número 6, para o governo, na UROS, a lei está em relação ao corpo. Lei, como a su mille artigo Itaú Resta Gita, atribui mandato da su irmã, defini eleição e eleição de suwilli, eleição, eleição é eleição. A candidatura, uma pessoa que você tem aprofou o voto, não tem o voto, não tem o voto. ser válido. Caricla e a candidato nebe retan por cento limano mais um, se avança na segunda volta. E a prazo, labele Liu Lorong Samrasin Lima. Aderito Simenez, Agostinho da Costa, GMN.